1% dos médicos brasileiros são endocrinologistas. Então, se você parar para pensar, apesar de a especialidade ser concorrida, ainda existe espaço, né? Ainda existe espaço, porque se a gente tem uma população de 200 milhões de habitantes, e aí a gente tem 5 mil endocrinologistas, a gente vê que ainda existe espaço, né? Os dados estatísticos mostram que ainda existe espaço. E outra, isso eu posso falar da minha percepção pessoal, né? Existe demanda, né? Tem muitos pacientes com doenças endócrinas precisando ser atendidos por especialistas. Então, assim, isso significa dizer que apesar da concorrência, né? Que essa concorrência, ela vai estar mais concentrada em grandes centros, né? Porque se a gente olha o Brasil como um todo, a gente vê que ainda tem muito espaço para endocrinologistas. endocrinologistas. E aí Obrigado.